Você já tem produtos que você vende aí no seu negócio físico e você quer entender como vender eles dentro dos maiores sites do Brasil, como é o caso do Magazine Luiza. Fica comigo que eu vou te dar dois caminhos que existem, os dois caminhos são muito bons e todos pelo Magazine Luiza logo nesse vídeo. Eu sou Alexandre Nogueira, sou o fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria voltada para vendas em Marketplace de toda a América Latina. Um parceiro oficial também do Magazine Luiza é frente com eles em alguns projetos muito bacanas. Se você não está inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho, senão se você não ativar o sininho ali, assina, já era, você não recebe o conteúdo. E bora falar sobre dois caminhos para vender os seus produtos dentro do site do Magazine Luiza. O Magazine Luiza virou uma das grandes potências que a gente tem, tanto no Brasil como uma empresa mundialmente falada, mas também uma das principais varejistas online do nosso país depois da abertura para venda por Marketplace. Que é o fato de você poder pegar o teu produto e anunciar no Magazine Luiza, como eu e vários outros lojistas temos feito já há alguns anos. O Marketplace, que é esse modelo de venda onde você pode vender os seus produtos dentro do Magazine Luiza, existia de uma única forma até pouco tempo atrás. Com o início da pandemia, eles aceleraram um projeto que tem como intuito auxiliar, facilitar, deixar mais simples você vender os seus produtos dentro do Magazine Luiza. Esse projeto se chama Parceiro Magalu. Ponto importante, tá? Se você for buscar Parceiro Magalu, eu vou deixar o link direto aqui embaixo, porque se você for buscar Parceiro Magalu, você pode encontrar o lado do divulgador. O divulgador é um modelo antigo de pessoas que querem renda extra, que elas divulgam ofertas do site em troca de algo sobre aquela venda, tá? Não é o nosso caso aqui. A gente está falando com você que já tem um produto e você quer ir para a loja, você quer vender os seus produtos no Magazine Luiza. Então você também pode ser um Parceiro Magalu. E tem o outro modo de venda que a gente chama de Magalu Marketplace. Também vou deixar o link aqui embaixo para você. Então o Magalu Marketplace é o modelo que existe desde o começo. Então você entra lá, se cadastra, você vai ter uma taxa para vender. Você vai poder escolher entre três formas de recebimento, né? Que é a no fluxo, se o cliente parcelar, você recebe parcelado. É horrível não escolher essa. Como antecipada, que é a antecipação mensal ou semanal. Toda semana pinga grana no teu caixa. Ou todo mês, fecha-se o mês, o que você enviou. E aí você recebe o dinheiro ali virando o mês, tá? Então esse modelo é o modelo tradicional. Vantagens dele, tá? Você pode se conectar a outros sistemas. Então se você já tem um RP, se você já tem um sistema que controla o teu estoque, já tem os seus produtos. Muitas vezes se você já tem uma loja virtual ali dentro, você não quer perder isso. Você consegue se conectar diretamente ou através de alguns sistemas para poder fazer essa gestão. Se você já vende em outros canais, é por aqui que você deve entrar também para você manter o teu estoque controlado, tudo atualizado, tá? Ah, mas as taxas vão girar em torno de quanto? Vamos colocar aqui que vai girar em torno de 16% a 19%, mais ou menos. Você vai ter algumas taxas da lenda, você vai ter algumas taxas talvez um pouquinho a mais. Mas essas são as taxas para você receber 100% antecipado no teu bolso. Então nem começa a falar que é caro, porque isso é muito barato, usando a força de uma marca gigantesca, que é o Magazine 2. O parceiro Magalu, eles fizeram algumas facilidades, tá? Primeiro ponto só é que você não está integrado, tá bom? Então no parceiro Magalu hoje, nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, você não consegue se integrar a outros sistemas. Mas em contrapartida, ele tem um sistema próprio, onde você consegue cadastrar produtos até usando o seu celular. Então você não precisa realmente de nada. Você sobe o seu certificado digital, você pode faturar as notas por lá. Se você já fatura pelo seu sistema, fala com o seu contador, porque é só mudar a série. Você vai usar uma série 2 lá dentro. Então ele tem um faturador, você consegue gerir os pedidos, você consegue cadastrar a oferta. É literalmente, tá? Você vai pegar qualquer coisa que tenha um código de barra. Deixa eu ver se aqui eu tenho. Vamos ver se isso aqui, aqui ó, que eu tenho um código de barra. Eu só vou pegar o código de barra dentro do app, vou escanear. Se alguém ou o Magazine 2 já anunciou em algum momento esse produto, se está na base do Magazine 2, você só vai colocar o preço, o seu SKU e colocar a sua quantidade em stock e pôr para vender, tá? O que eles fizeram para facilitar também, eles têm gerado mais de 10 mil cadastros de empresas 100% offline para o digital, usando o parceiro Magalu com muita facilidade, tá? Eles também trouxeram uma taxa mais competitiva nesse projeto, por entender que é um projeto que transforma negócios. Além disso, se eu começar aqui, em algum momento eu posso migrar para o outro? Você pode migrar para o outro. Hoje existe um método para fazer, uma forma de fazer isso, mas você consegue migrar para o outro. Você sim vai rodar duas glórias em paralelo até chegar o momento que você deixa de usar o parceiro Magalu e fica usando o Marketplace. Se você domina um pouquinho isso, se você já entende um pouquinho de Marketplace, se você já vem de outro canal, a minha recomendação é começar direto no Marketplace para você já poder acelerar, integradinho e poder voar. Se você está começando e não entende muito sobre isso, cara, parceiro Magalu é o melhor lugar para você começar, tá certo? Então, isso é o Magazine Luiza de uma forma bem rápida, duas formas para você colocar o teu produto para vender dentro do Magalu. E se você quiser entender como que nós, a maior consultoria da América Latina, onde mais de 2,5 bilhões de reais, faturamento anual, são geridos pela nossa consultoria em mais de 286 clientes simultâneos sendo atendidos neste momento, vou deixar um link aqui embaixo, onde você me deixa o seu telefone e a nossa equipe vai entender como a gente pode ajudar o teu negócio. Afinal, a gente quer ajudar você a acelerar muito o teu negócio vendendo através dos Marketplace. Então, conta com a gente, um grande abraço e valeu! Tchau! Tchau!